Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos dar início a mais um vídeo. Dessa vez nós estamos aqui, olha só, olha o fundo aí que maravilha. Na Praia da Costa, a maré tá secando e a gente vai pegar essa vazante aqui e ver se temos uma oportunidade. Lá o fundo, olha, hidroviário da Atalaia Nova. Isso mesmo, aqui em Barra dos Coqueiros, Sergipe. E eu convido vocês a fazerem parte da nossa pescaria. Vem pescar com a gente! Então pessoal, nós vamos dar início desse vídeo agora de uma forma diferente, tá? A pedido de alguns seguidores, pra ser mais exato, vou dizer até o nome deles aqui. Wesley, esse vídeo é pra você, meu irmão. Ricardo, muito obrigado cara por essa parceria aí, a gente vai pescar juntos sim daqui uns dias, tá? Então, pessoal, a pedido desses dois seguidores aí, a gente vai estar mostrando pra vocês aqui qual é o material. Que a gente vem utilizando em nossas pescarias. O pessoal, tem algumas pessoas que criticam aí, tá? Dizendo que eu sou amador, tal. Em momento algum eu disse que eu sou profissional. E sim, um puro aprendiz. Então, galera, o material que eu utilizo no meu dia a dia é esse aqui, olha. Vou mostrar pra vocês agora. Então pessoal, apresentando pra vocês aqui nosso material. Começando por nosso molinete, tá? Esse aqui é o molinete que eu utilizo no nosso dia a dia. Que inclusive, agradeço aí ao Solon, tá? Do Pesca em Família Aracaju, tá? Um canal muito top também de pesca aqui de Sergipe. Eu indico pra vocês aí, tá? Vocês vão lá, os caras tem altas aventuras lá. O Solon, o Breno, tá? E os caras são bons, são tops. Vou deixar o link deles aí na descrição. Se vocês quiserem ir lá, tá? Fazer uma visita no canal deles, vocês podem ir lá. Então o Solon foi ele que me presenteou esse molinete, tá? Esse molinete aqui é o Harmony 7000, da marca Taco, beleza? Da marca Taco. É isso aí, galera. Então aqui tá... Deixa eu mostrar aqui pra ficar melhor pra vocês. Olha só. Aqui é uma tremalina, tá? Uma tremalina de 3,90m. Esse caniço aqui também é da marca Taco, beleza? Olha só. Aqui tá a referência dela. Uma surfcast, tá? Sem... Não sei o que significa ao certo isso aqui. Se alguém souber, vocês me explicam aí, tá? Então é isso. É um ataco, suftim, tremalina, 3,90m. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o material que a gente vem utilizando, tá? Nosso dia a dia. Eu não tenho um material, vamos se dizer assim, profissional. Esse aqui é um material que a gente... É pra iniciante, como tá? Essa tremalina mesmo aqui que eu tenho nas minhas mãos. Esse caniço aqui é um caniço super resistente, tá? Tem um poder de arremesso também muito bom. Eu consigo arremessar muitos metros com ela, tá? Nunca... Nunca me queixei, tá? Da qualidade desse caniço. E, inclusive, pelo tempo que esse caniço já está na minha mão, muitos até não acreditam. Mas pode crer. Eu tenho 13 anos de casado com a minha esposa. E eu já tinha esse material. Eu já tinha esse material. 13 anos em minha mão esse caniço já... Beleza? Então é isso aí, galera. A gente vai iniciar aqui. Eu vou estar utilizando camarão hoje como isso, que eu vou mostrar pra vocês. E já já a gente tem um peixinho aí. Como eu disse antes, a maré tá vazando. A probabilidade agora de pegar um peixinho nessa vazante dela é muito grande. Aqui tem muito curiaçu. Xarel, camorupim, muitos outros peixes aí que complementam o nosso dia de pescador. Então, com fé em Deus, a gente vai estar extraindo aí um peixe de qualidade pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, galera, fique com a gente. Já vou pedindo logo o like de vocês. Deixa o like de vocês, pessoal. Comenta, compartilha com os amigos aí esse vídeo. Garanto que vai ser muito bom. E outra coisa. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve. Tem muito tutorial aí bom pra vocês aí que estão aprendendo, tá? Vocês que são aprendizes aí da pesca. E a nossa hashtag, vem pescar com a gente, beleza? Pessoal, o Miguel pegou um aqui agora. Olha que legal, um para ti. É isso aí, olha. Cadê, Miguel? Dá uma segurada nele aí, só pra eu filmar aqui. Olha, pessoal, que legal. Pessoal, detalhe, viu? Um atrativo chumbado oficial, olha só. É isso aí, Miguelzinho. Parabéns. Miguel vai tirar a linha agora. Pessoal, o Miguel tá de... De material novo aí, tá? Depois mostra aí, pessoal. Mostra pra eles aí, Miguel. Como é seu material novo. Mostra o peixe. É isso aí. Eita! Miguel, a plana tá lá atrás, né? É isso aí, Miguel. Vamos que vamos, hein? Primeiro peixinho do dia. Parabéns, Miguel. Esse é o primeiro de muitos. Com fé em Jesus. Fala, galera. Mais um peixinho aqui. O Miguel pegou mais um. Chama, Miguel. Todo cuidado aqui é pouco, viu, pessoal? E aí? Papo a terra, pessoal, olha. É isso aí, Miguel. Parabéns. Mais outro. Segundo peixe de Miguel do dia. É isso aí. Mostra pro pessoal o peixe, Miguel. É isso aí. Vamos que vamos. Fala, galera. Mais um peixinho do Miguel ali. Tá brigando ali. Calma, Miguel. Devagarzinho. Deixa o peixe brigar. Sente ele. Como é que tá? Tá preso? Tá apisgado? Como assim? Veja, sinto o peixe. E aí? Vai puxando, vai puxando, vai puxando. Vai. Pessoal, deu uma batida topada na linha de Miguel aqui agora. Tá pesadão? Vá, chama. Miguelzinho aí vai arrebentando, viu? Terceiro peixe do dia. Chama, Miguel. 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 E o mar tá uma explosão aqui, viu, galera? Miguel. Pegou. Pegou. Pegou a minha linha também. Pegou a minha linha também. O bag grande, viu, galera? Pegou a minha linha também. Olha lá, pessoal. É isso aí, olha. Pega pra cá. Vem pra cá. Vem caminhando. Devagarzinho pra não cair. Pessoal, a gente tá em cima das pedras aqui. Olha só como é. Difícil o acesso mesmo. A gente optou em pescar aqui hoje. Lugar diferente do que a gente vem pescando. Deixa eu ajudar ele aqui. Pera aí, Miguel. O bag não tinha chance pra ser a pedra. Calma. Eita, pessoal. Agora vai ser difícil filmar. Chega, Miguel. Dudinho vai ajudar a gente aqui. Vai, Miguel. Não, não é lá, Miguel. É aqui, Miguel. Olha. Passa aí. Enrola aí, Eduardo. Enrola aí. Calma, Miguel. Olha o esporão. Olha o esporão. Solta. Solta. Aí, pessoal. Olha aí, olha. Miguelzinho arrebentando aí. Tá gritar a trem aí. Não tá não. Que dificuldade, hein, pessoal? Hoje aqui, viu? Totalmente difícil acesso pra gente. Vai lá, Miguel. Manusei a sua linha aí. Parabéns, Miguel. Mais um peixinho. Terceiro do dia. Arrebentando aí, hein? Até agora eu só peguei um bagre. Menor que esse. O Miguel já caprichou aí, já. Dois peixinhos bons pra levar pro frito. Já esse bagre aí, a gente, geralmente, a gente solta, tá? Já, já eu vou mostrar pra vocês aqui o acampamento da gente, pessoal. Viu? Só assim, ó. Por alto, olha só. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí. Pera aí, Miguel. Olha o esporão. Olha o esporão. Ó, segura aqui agora pra você filmar. Tá, tá muito violento o ar hoje. Esse vai soltar, né? Vai, pai, soltar esse. Olha só. A gente vai fazer... Puxar aqui, olha. Show de bola. Miguel, mostra aqui. Pessoal, no atrativo da chumbada oficial, tá? A gente tá utilizando o atrativo da chumbada oficial. O anzol 14. Tá? Show de bola a pescaria pro Miguel hoje aí, hein? Mostra aí, Miguel, o cenário. Grace, quer? Vamos fazer um frito com ele hoje, né? Vamos fazer um fritozinho, pessoal. A gente vai ficar com esse aqui que a gente vai fazer o frito, já, já. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Olha só o que é que é a nossa... Olha só, galera. Camarãozinho, bicho. Olha que maravilha, galera. Hoje a pescaria deu totalmente boa, viu, pessoal? Olha só. Então é isso aí, galera. Nós íamos pescar aqui na Atalaia Nova, tá? Na Barra dos Coqueiros. A gente tá desfrutando um pouco aqui dessa paisagem maravilhosa. E a Gracinha tá fazendo aí nosso almoço. Olha só. Nosso fogãozinho, tá? Já, já, aquele bagrezinho que a gente pegou agora, que o Miguel pegou, na verdade, vai tá aí também, tá? Show de bola. Como é, neguinha, a gente vai fazer o quê? Uma macarronada de camarão. Show! Pessoal, a Gracinha vai estar preparando aqui uma macarronada com camarão, tá? Pra gente comer aqui na nossa pescaria. Aqui é show, hein? Pessoal, rapaz, que maravilha. Vamos embora, pessoal. Eu acho que o vento tá muito alto. O vento tá muito forte. Tá uma delícia a nossa macarronada. O vento tá muito forte. E isso acaba ocasionando aqui, num consumo maior, né? De gás. Vou mostrar aqui, pessoal, agora como ficou o nosso prato de hoje. Olha só. Que maravilha, galera, olha. A Gracinha vai estar provando agora pra gente. Deixa eu pegar um ângulo dela aqui agora. Tá o quê, Gracinha? Tá o quê, Gracinha? Tá uma delícia. E aí, Gracinha? Minha cozinheira top. Olha só, pessoal. Show de bola, hein? Camarãozinho, olha. Macarronada de camarão. E vamos que vamos. Vamos. Uma delícia para fazer um bar. Vou fazer um bar. Esse bar não vai ter um bar. Vou ter um bar. Vamos ter um bar. Vamos ter um bar. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero ficar aqui pra mim, eu quero ficar aqui pra mim Eu quero ficar aqui pra mim Guarda, só da frente Olha que é ele Olha ele, esse aqui é o caminho Olha que tá aqui a minha viseira aí Olha que legal, olha Muito bagre hoje Muito bagre mesmo Já peguei três, foi esse aqui é o quarto Miguel pegou um também, não foi? E eles optam o camarão, olha Eu tô utilizando aqui corrupto E camarão Mas ele só vem no camarão O corrupto não tá na No cardápio dele hoje não Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha aí galera É grandinho hein Grande Acho de novo Olha só pessoal Tamanhozinho bom Considerável Vamos levar esse aqui Esse aqui vou levar pra meu Meu cunhado Beleza Fábio? Inscrito aí no meu canal Esse aqui vai pra você, viu? Esse e os outros que tá ali também Então pessoal Então pessoal, nós precisamos mudar o local Onde a gente tava pescando Nós estávamos pescando lá atrás Lá bem distante mesmo, tá? Só que aí As crianças optaram em vir pra cá Tavam pedindo pra vir pra cá Pra poder tomar banho Veja só Aqui se torna essa prainha aqui, olha Tá vendo? É bem raso aí Então aí Os garotos aqui A minha filha Meu filho Pediram pra vir O Miguel tá até ali na frente ainda Tomando banho Então a gente precisou sair de lá Pra vir pra cá E olha só que maravilha Top demais, né pessoal? Essa praiazinha que é formada aqui, tá? Logo em seguida Depois das pedras ali Ela forma com maior intensidade Quando a maré tá muito alta Então 2.0 Como tá a situação de hoje Aí ela sobe bastante E ultrapassa muito Ela cobre praticamente Todas essas pedras Que estão aqui na frente Essas pedras aqui Elas ficam todas submersas A altura da maré Conforme ela for 2.0 2.1 2.2 Então ela sobe E cobre tudinho ali Ela já está vazando novamente Lá tá o hidroviário E é isso aí galera Vamos pescar Finalzinho de tarde E vamos embora Tchau 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 Tchau